Na prefeitura de Ribeirão Preto serei um prefeito fazedor, mas fazedor de direitos, fazedor de bem-estar, fazedor de políticas públicas, fazedor de dignidade para as pessoas. Não serei um mestre de obras. A minha prioridade não é a cal, o ferro e o cimento. A minha prioridade são as pessoas. A minha prioridade não é a cal.